Bom, por causa que para quem tem o costume de fazer isso, fazer aquilo e não fazer nada, fica um bocadinho ruim, né? Mas eu gosto daqui. Gosto daqui. Aqui, graças a Deus, a gente se dá muito bem uma com as outras. Não tem negócio de conversinha daqui, nem conversinha dali. Eu gosto demais. Principalmente as mulheres superior da gente que tomam conta da gente. Eu gosto, viu? Daqui eu não tenho nada que me reclamar, nada que falar de ruim, só de bom. E a senhora pode-se dizer uma mulher de fé? De fé a Deus? Ah, é comigo mesmo. A senhora reza bastante? Ah, eu gosto de rezar. E quando é para rezar, a gente tem que estar ali se entregando a Deus mesmo. E aqui a senhora tem muitos momentos que a senhora pode rezar? Tem, aqui tem. Aqui é maravilhoso, rapaz. Aqui é maravilhoso. E quando a senhora reza, a senhora reza por quem? Olha, para começar a rezar para mim mesmo, viu? Depois tem meus filhos que já estão com Deus, tem outros que estão comigo aqui na terra, mas eu rezo para cada um deles. Tá certo. Então tá bom, dona Maria de Lourdes. Eu quero agradecer a senhora por essas palavras, por essa história de vida que a senhora compartilhou. E certamente quem nos acompanha em casa vai se sensibilizar com a sua história, porque é a história de muita gente que está aqui em São Paulo, de muitos dos nossos brasileiros. Então... Muitos brasileiros. Muito obrigado. Mas é assim mesmo. Obrigado, diga eu. Nós conversamos agora com a dona Eurídice e ela também vai partilhar conosco um pouquinho da sua história. Boa tarde, dona Eurídice. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. A senhora está aqui na casa há muito tempo? Olha, para mim eu acho que há uns 10 anos. 10 anos. E quantos anos a senhora tem agora? Eu, 63. 63 anos. E como é que a senhora chegou aqui? Por que a senhora veio para cá? Por causa que eu vim de Itatiba. Eu morava aqui em São Paulo, depois eu fui morar em Itatiba, porque eu gostava de Itatiba, né? E como eu sofri muito depois que eu tive uma filha, o meu marido, o segundo. Eu tive... O primeiro marido que eu casei mesmo, do Paraná, eu tive três meninos. Depois eu separei e vim embora para São Paulo. Aí eu arrumei o segundo, eu tive um casal. E a primeira filha que eu tive, com sete anos, ela começou a fumar crack. Aí ela começou a fugir de casa. Aí quando ela vinha para casa, ela começou a judiar de mim, judiar do pai, judiar do irmão, que eu já tive o segundo, né? Com o segundo marido. E aí ela começou a bater em mim, começou a tirar, é, chupou a sangue de nós três. Tirou muito sangue de nós, de tanto bater em nós. E ela roubava também, dinheiro da gente, né? Do pai, de mim. Por causa de crack. Se a gente não desse, ela judiava de nós. E ela pegava a televisão, pegava para vender o som. E tanto ela batendo em mim, eu fiquei assim, com a perna entrevada. Porque eu andava, cuidava de casa, né? Fazia o armoso, fazia tudo. Eu fazia tudo. Normal. E depois ela me empurrou no chão. E eu caí de mau jeito e fiquei sem poder andar. Aí eu fiquei com a perna entrevada. Aí nisso eu fiquei bastante tempo. Sem poder andar. Até agora eu estou andando com a perna entrevada. Aí nisso, tinha um senhor lá que conhecia nós. E eu e o meu marido. E ele foi parar no asilo por causa dela tanto bater nele na cabeça dele que perdeu o sentido. Perdeu a memória. E aí eu ia visitar ele todo dia. E aí eu ia visitar ele todo dia. E aí eu fiquei sozinha. E aí ela ficou ajudando de mim. E aí eu tive que dar um menino de papel passado. Fiquei sozinha. Fiquei sozinha. E ela ajudando de mim direto. Todas as vezes que eu recebia, ela passava a mão no meu dinheiro. e se eu não desce, ela ia matar. E eu deu até a facada no meu braço, martelado eu levei, ferro na perna. Com toda a força ela me dava, que doía. E a senhora, a senhora... E foi judiada. E a senhora... Passava por toda essa situação e nunca... E nunca fizeram nada. Nada. Porque tinha medo dela, né? E aí apareceu um senhor lá que conhecia eu e o meu marido. E aí pegou e tirou eu da casa... da casa dela. Aí fui morar com ele e fiquei sete meses. Até ele arrumar meus documentos e o lugar pra mim. E aí ele arrumou e eu fui pra Rainha da Paz. Rio Grande da Serra. Que é também um trabalho da Missão Belém. É. E o seu outro filho que a senhora entregou pra... O outro também eu não... Não teve mais notícia também. Não teve mais notícia também. Não teve mais notícia porque eu dei ele... Assim de vez como... Como se fosse... Não fosse meu filho. Porque... Se fosse morar com a família... E ele... A família fosse como pai e mãe deles. Que quando eles falecessem ele tinha herança. Entendeu? Deles. Entendi. E isso foi muito difícil pra senhora? Não. Entender a seu filho assim? Sim. Eu e o meu marido tava junto, né? Uhum. E demos. E os seus outros filhos lá no... Do Paraná, a senhora tem algum contato? Eu dei... Eu dei dois. E o outro lá do... O outro que foi criado com a avó... Os avós... Tá pra lá pro... Pra Terra Roxa. Uhum. Não tem contato também. E o Luciano... É o segundo do primeiro marido. Bebia na droga também. Não sei se ele morreu, se tá vivo, não sei. Por que por causa de um real eles matam mesmo. E o terceiro eu dei. E tem de nenenzinho. E por que... Aí eu fiquei. Uhum. A senhora era lá do Paraná? A senhora nasceu lá? Nasci em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Aqui no interior de São Paulo. E aí depois a senhora foi... Vim pra cá. Ah, tá. São Paulo. Uhum. E a senhora falou que veio do Paraná pra cá? A senhora foi pra lá depois de ter casado? Não. Aí eu fui pra terra roxa e era sorteira. Uhum. Fui com a minha irmã. Aí eu conheci esse homem, esse rapaz. E casei com ele. Uhum. Aí com ele que eu tive esses três filhos. Uhum. Entendi. Depois nós nos separamos. Fiquei sozinha e arrumei o segundo. E do segundo eu tive um casal. Uhum. E como é que foi esse momento que ele perdeu a... Que ele perdeu a consciência? É... Ele perdeu totalmente a memória? Ou ele tinha algumas... Algumas lembranças? Ele reconhecia a senhora quando a senhora ia lá visitar? A primeira vez eu reconhecia. Uhum. Que tava tomando medicamento também, né? No... No asilo. Uhum. Lá de Itatiba. E tava bem melhor, mais gordo, mais bonito. Então eu tava tratando bem dele, né? Uhum. E... E... E depois que eu vim pra missão, que eu conversei com a Silvana, a assistência, né? Pra saber dele que se ele estivesse bem lá no asilo, eu ia trazê-lo pra cá, pra missão. Uhum. Aí ela correu e foi saber dele. Aí eu subi a notícia que ele tinha falecido. Ah, sim. Ele tinha falecido e a senhora não ficou sabendo. A senhora soube depois. Eu subi aqui na mensagem. Uhum. Mas ele já tinha falecido há algum tempo. Já tinha falecido. Mas não lembro... Não tô lembrada quando. Uhum. A senhora foi avisada depois. Foi. Uhum. Então a senhora sente muita falta dele. Sinto falta dele, é claro. Uhum. Foi muito bom pra mim. Ele fazia de tudo. Porque a minha filha quebrava uma televisão e ele comprava a outra. Assim ia quebrando, né? Ele comprava uma atrás da outra. Se não quebrava, ela pegava pra vender. Uhum. 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 E graças a Deus tô aqui, mano. Hoje eu não tenho mais nada aqui. Se a senhora, olhando a sua vida, toda essa situação que a senhora viveu, a senhora teria feito alguma coisa diferente? Como assim? Alguma coisa que a senhora fez... Lá agora? Lá atrás. Que a senhora fez e que, de repente, a senhora pensa, se eu tivesse feito diferente tal coisa, minha vida teria sido outra. Ah, se eu tivesse com ela, eu já acho que eu estaria morta. Porque ela falava que ia me matar, né? Ela andava com faca debaixo do colchão dela. E eu tinha medo dela. Então a senhora saiu de casa fugida? Não. A senhora avisou pra ela que... O senhor que me tirou. Não, não, então. Mas eu digo... A senhora saiu sem ela saber? Eu saí na frente dela. Mas ela não tinha nada que falar. Porque se ela falasse, ela... Ou ela ia pra cadeia ou ela apanhava do homem. Do seu velho. Aí ele me tirou e fui morar com ele. E a senhora me disse que nunca teve coragem de denunciar. Era só por medo mesmo? Ou era por ser sua filha, não? Por medo. Medo mesmo. É, por medo. Porque ela judiou muito de mim. Por causa da faca. Por causa da facada que ela me deu. Que ela falou que ia me matar. E por causa da martelada que me deu na cabeça. Que lavou minha roupa toda. E aí eu fui pra santa casa da ponta. E assim... Mas não... Graças a Deus. E tem alguma experiência que a senhora vivenciou? Que a senhora queira partilhar com a gente? Além de tudo isso que a senhora contou agora. Algum fato da sua vida que a senhora queira partilhar? Que a senhora acha que pode ajudar alguém que está acompanhando? Algum conselho que a senhora daria a essas pessoas que acompanham o nosso programa agora pra fazer diferente na sua vida? Daqui de casa. Então, eu digo pras pessoas que estão acompanhando a gente agora na TV. A senhora teria alguma coisa pra dizer diante dessa experiência de vida que a senhora viveu? É. O que a senhora diria, por exemplo, pra pais e mães que têm filhos na mesma situação que a senhora teve? Envolvidos em droga, com dependência química. O que a senhora... Que conselho a senhora daria a esses pais? Que faria o bem. Que largasse dessa... Dessa vida ruim, né? Largasse da droga, largasse da bebida. Que vivia uma vida boa. Tá certo. E eu considero muito aqui a missão Belém.